Eu gostaria que você falasse um pouco como é ser pacer do Nike Run Club. Ser pacer do Nike Run Club é um compromisso, acima de tudo, com pessoas, com relacionamentos que você constrói dentro do clube. E o incentivo a cada pessoa, ele aumenta a cada visão que você tem, a cada retorno que você tem da pessoa que está correndo. Que ela consegue atingir um objetivo, por mais pequeno que seja, dentro do clube ou fora do clube, entendeu? Em corridas pelo Rio, em corridas no próprio bairro dela, uma corrida que ela consegue fazer em grupo com a própria comunidade dela. Incentivando a corrida e levar a corrida para todos. Eu acho que é o que mais diz como é ser pacer. Valeu, valeu, obrigado.